E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um Mercado da Bola começando E galera, neste vídeo a gente vai falar um pouquinho mais aí da equipe do Atlético, mano Está se movimentando bastante, o Galo segue na busca por um novo atacante e também por um novo goleiro A pedido do técnico Jorge Sampaoli, porém tem tido aí muitas dificuldades por conta dos altos valores, né mano Escolhidos pelo treinador aí, pelos jogadores escolhidos pelo treinador A gente vai citar alguns nomes aqui que o Sampaoli possivelmente pediu para a equipe do Atlético Mineiro E vamos falar um pouquinho aí os detalhes sobre essas possíveis negociações, né O Atlético aí já meio que está vendo alguns atacantes, o Adolfo Gait, o Nahuel Bastos, o Vargas Que dificilmente aí serão contratados pelo motivo dos altos valores, né No caso do Vargas ainda tem o problema do salário milionário que ele ganha lá no Tigres do México, né Com relação aos goleiros, alguns nomes aí foram especulados, né Como Matinhas de Turo, Martim Campanha e também o Everson dos Santos Que é o que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje Porém ainda não houve nenhum avanço em relação a todas essas negociações com esses jogadores, né manos E também não é segredo para ninguém que o Sampaoli trouxe alguns nomes dos Santos naquela lista, né Que ele exigiu para a equipe do Atlético Mineiro, né manos Por conta de ter trabalhado com esses jogadores lá em 2019 no Clube Paulista O Lucas Veríssimo, o Soteudo, o Carlos Sanches, o Everson, o Eduardo Sacha e até o Marinho São os nomes que apareceram aí nessa possível lista do técnico Jorge Sampaoli Porém na busca pelo camisa 1 e também pelo camisa 9 O Everson e o Eduardo Sacha entraram na mira do Atlético aí Mas as situações também aí desses dois jogadores vão meio que dificultar essas negociações Para o Atlético Mineiro, né manos O Everson tem 29 anos e foi contratado pelo Santos A pedido do próprio Jorge Sampaoli lá em 2019, né mano Porque o Sampaoli falou que ele tem uma facilidade muito grande de jogar com os pés E também por ser um goleiro bem seguro ali debaixo das traves, né Porém segundo informações aí, por menos de 9 milhões de reais Dificilmente o Santos vai liberar o jogador E também por empréstimo aí o Santos já falou que não vai liberar o Everson de jeito nenhum Então as chances aí de empréstimo são praticamente zero O fato é que o Everson tem vontade de voltar a atuar com o Sampaoli Mas hoje o Atlético teria que fazer um alto investimento para contratar o goleiro, né manos O que pode inviabilizar aí essas negociações entre Santos e Atlético Mineiro Já o Eduardo Sacha tem 28 anos e tem uma situação ainda mais complicada que a do Everson, né Pois se destacou bastante no último campeonato brasileiro Marcando aí 14 gols e dando 3 assistências E ele está avaliado aí em cerca de 4.5 milhões de euros segundo o Transfer Market Ou seja, é um investimento muito alto que o Atlético teria que fazer E apesar de ser um bom jogador Eu não sei se ele chegaria ali para assumir a titularidade da equipe do Atlético Porque agora, nesse momento, o Atlético está com alguns bons jogadores no elenco, né manos O Keno chegou e ocupa ali praticamente a mesma função do Eduardo Sacha Então o Sacha teria ali uma grande concorrência, mano Eu acho dois bons jogadores, né, para a equipe do Atlético O Gava que está procurando um goleiro aí E também está procurando um atacante São dois bons nomes que poderiam ajudar a equipe do Atlético nesse momento O que seria ruim seria para o Santos, né mano O Santos perderia mais dois bons jogadores aí O Santos é um time muito limitado É um elenco, assim, não tão forte, né Se o Santos perdesse os dois jogadores, seria muito ruim para a equipe do Peixe Porém, o São Paulo já trabalhou com esses jogadores Tem uma afinidade com eles, sabe como eles jogam E seria, assim, muito difícil ele não pedir a alguns jogadores da equipe do Santos, né mano Então vamos ver nos próximos dias se isso vai realmente acontecer E se o São Paulo vai tirar algum jogador da equipe do Santos Deixa nos comentários aí o que você acha dessas possíveis negociações E é isso aí, galera O vídeo vai encerrando por aqui Deixa o seu like, se inscreve no canal se você for novo E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo